Antes de começar o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e clicar no sininho ao lado para receber todas as notificações do canal. Assim como eu estou mostrando, dessa forma você receberá todas as notificações de vídeos novos do canal. Tônico de cenoura para crescer cabelo mais rápido e mais forte e combater a queda. Sabemos que as cenouras são boas para a saúde, mas você sabia que elas também são excelentes para o crescimento e a queda dos cabelos. As cenouras são conhecidas por adicionar espessura ao cabelo e fazer o cabelo crescer mais rápido. O tônico de cenoura caseiro vai deixar seu cabelo lindo e forte. Você pode comer uma cenoura por dia, ou beber suco de cenoura para ver resultados imediatos no crescimento e textura do cabelo. Regularmente usando cenoura externamente e internamente, certamente lhe dará um cabelo mais forte e saudável. As cenouras são ricas em vitamina A, que ajuda no crescimento dos cabelos. A babosa é muito hidratante por conter vitaminas como A, B1, B2, B6, B12, C e I, que hidratam e ajudam no crescimento dos fios. Benefícios da cenoura para os cabelos Cenoura estimula o crescimento do cabelo Cenouras tornam o cabelo lustroso e dar-lhes textura sedosa lisa As cenouras melhoram a circulação sanguínea Elas fortalecem o cabelo Elas também impedem quebra de cabelos e queda de cabelo As cenouras protegem os cabelos de danos externos como poluição e etc. Hoje vou ensinar como fazer uma receita poderosa do tônico de cenoura caseiro Receita caseira poderosa Ingredientes 1 cenoura 1 folha de babosa 1 frasco de spray de 100 ml ou qualquer recipiente Algumas gotas do óleo de amêndoas Opcional Tônico de cenoura Como preparar Lave bem a cenoura e corte em pedaços pequenos e retire o gel da babosa Coloque a cenoura no liquidificador Bata até fazer uma pasta lisa, adicionando aos poucos o gel da babosa Não use água para fazer a pasta Agora, coloque a pasta em uma peneira ou um pano limpo e aperte até tirar apenas o líquido, que será o nosso tônico Em uma garrafa de spray limpa, adicione o tônico de cenoura e babosa Em seguida, adicione algumas gotas de óleo de amêndoas doce e agite bem para misturar todos os ingredientes Você pode manter este spray de crescimento capilar de cenoura e babosa na geladeira por uma semana Como usar nos cabelos Pré-lavagem Borrifar a mistura da raiz às pontas dos cabelos antes de lavar Fazer uma massagem suave e deixar agir por 40 minutos Lavar e condicionar como de costume Para hidratação, nos cabelos lavados, aplique a mistura da raiz às pontas Deixe agir por 40 minutos Enxaguar e condicionar Finalize como de costume E aí gostou da dica? Então se inscreva no canal e não esqueça de curtir, comentar e compartilhar este vídeo Pois você estará me ajudando muito Muito obrigada, fica com Deus e até o próximo vídeo Tchau